Bem-vindos, corredores, a mais um vídeo no canal do NEM de Sonic Forces e hoje mostrando aí, cara, o corredor mais estiloso até então que eu acho, o nosso amigo Metal Sonic Seifeiro. Cara, ele ficou muito estiloso mesmo com essa capinha dele aí de Halloween. E assim, só uma adenda aqui, né, o cofre do Tails, quando eu fiz o vídeo do evento, eu achei que era 24 horas, mas acho que era 24 dias, infelizmente, só terá acesso aí a esse cofre, que inclusive eu já joguei, acredito eu, com gente que comprou esse cofre, né, porque acabei de jogar com carinha de level 10, então acho que é meio difícil já ter level 10 no momento, mas assim, tá ok. Era uma coisa que a Hardlight precisa fazer dinheiro, né, com o Sonic Forces, pra eles fazerem mais investimento aqui no jogo, custa aí aproximadamente 8 a 10 dólares, né, podemos dizer assim, no âmbito global que eles estariam ganhando pra cada jogador que comprasse. Eles não prejudicaram o nosso drop e a gente tá conseguindo dropar a mesma quantidade de vezes, conforme os eventos anteriores, inclusive eles deram mais drop ainda pra gente, né, deram aí a premiação extra. de, sei lá quantas cartas, cadê aqui, deram aí 25, 50, 250 cartas extras, inclusive, além deles ter dado aí a oportunidade de pessoas comprarem, pra potencializar aí o seu Metal Sonic Sefero, ainda eles deram bastante carta gratuita pra gente, bastante carta aqui também na loja, Então, assim, não fique prejudicado quanto a isso aqui, não mudou nada demais, era a primeira carta que o cara talvez vai ficar com um level bem alto aí, mas... O negócio é você ter carta suficiente e não ter rings pra subir, né, quem diz aí a minha cream pra minha verilca, eu gostaria muito de upar ela, mas, cara, olha só, velho, é muito ring pra subir de leve, mas faz parte. Então, beleza, tá ok lá o cofre, infelizmente eu achei que a gente conseguia dropar a chave e a gente não dropa. Mas vamos lá, falando aqui do Metal Sonic Sefero, falando dos seus atributos, que ele tem uma velocidade e uma força bem da hora, 9, aceleração bem ruim, 5, O total aqui vai dar 23 pontos, que é ok para um corredor especial. Falando aí dos seus itens, começando pelo Impulso, que é um Impulso que eu não gosto tanto, que é um Impulso de gelo, né, tem uma aceleração razoável, que congela acertar os adversários. Temos aí o ponto sem volta, que é bem da hora, ele só fica interessante, começa a ficar interessante, na verdade, a partir do level 4, que é quando ele aumenta o level do ponto sem volta. Que, inicialmente, ele dá somente 1 até o level 3. A partir do level 4, ele pode sair aleatoriamente de 1 a 3. E ele segue a vibe, tá, da Blaze, Lunar, da Queen, né, que você deixa um item aí atrás de você. E aí, como ele é o único que pode ter até 3 itens, então você consegue bloquear bastante aí a pista, se você estiver na liderança. Então, assim, é bem da hora. E se você estiver atrás, né, você poderá usar várias vezes aí no cara à sua frente, no corredor, né. Então, item bem da hora, se ele acertar o alvo, ele causa congelamento, que eu não acho tão legal assim. E, principalmente, no level mais baixo, descongela muito rápido, né. Tem que ver se nos levels mais altos vai durar mais aí o congelamento. Eu demorei trazer ele aqui porque eu tava querendo deixar ele no level 6, porque o item 1 dele, cara, o alcance é muito ridículo. Sério, eu parecia que o cara tava a 1 metro na minha frente e eu não tava conseguindo acertá-lo. Mudei pro level 6 e parece que não mudou muita coisa não. O cara tem que tá muito próximo a você pra você acertar. Então, o item que parecia que tinha potencial, né, por acertar 3 pistas e é bem rápido a animação dele, mas o alcance deixou bem aquém. O destaque fica mesmo pelo ponto sem volta, beleza? Foi o review básico do Metal Sonic Sefero. Vamos fazer aquelas 3 corridas básicas e volto com o meu veredito final. Como vocês podem ver, eu tô num rank bem alto, né, já tô aí aproximadamente 5.700 que eu vi ali. E eu jogando com o corredor de level 3, 4, não sei, né, vai ser bem punk. Vamos colocar, ó, aparece bem rápido o item também. Isso eu gostei. Não tô acertando ninguém. Vem aqui, ó, toma. Eu que tomei o item. Aí, o gelinho, né, o impulso dele vai ser muito devagar. Olha lá, ó, o alcance. Vocês viram? Muito fraco o alcance. Ó. Toma aí, vocês, galera. Toma aí. Ó, acertei pelo menos. Aí o cara é no meu lado, não consigo acertar. Inclusive, é a primeira vez que tá certo, tá? Eu nunca tinha acertado isso na minha vida. O Metal Sonic vai me alcançar, porque... Esse impulso aqui tá muito lento. Aí eu usei o item e não acertei o Tails, que tava no meu lado. Enfim, primeira volta aí. Terceiro lugar, faz parte. Então, vamos pro próximo. Super Shadow jogando com o Sonic. Sei. Tô com cinco mil oitocentos e treze, meu ranking. Nesta corrida, né? Aí, ó. Comecei o último, você não mal pega aí. Vou começar a congelar a galera aqui, pelo menos tentar, né? Vou congelar no ninguém. Congelei aqui no impulso mesmo. O problema é que o núcleo também, né? Nem congela. Tá bom aí na esquiva, hein? Aí vocês viram que parece muito dois, três. Isso é muito bom pra um... Ah, é bom pra esse bate. 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 Passei a foice. Aí eu usei e não acertei o Sonic, que ele tava assim, a dois metros de mim, né? Só acerta até um metro a sua frente, faz parte. Mas, segundo lugar, né? Nada mal aí pra corredor aí de level seis. Bora pro próxima corrida. Até os super raros aqui estão de level alto. Olha só. Isso aqui vai ser bem punk, hein? Mas, vamos lá. Com a coragem, a habilidade de jogar com a tela deitada, que eu sou bom pra caramba, né? Com a tela deitada. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Olha, eu ainda pato no post, né? Cara, não consigo acertar ele pela distância. Toma. Nem tomou. Cara, a distância é muito curta, muito doce. Vou tomar um aqui, né? Que geralmente a gente toma e ninguém quiser bater na gente aqui. Que loucura. Ah, eu caí no meu negócio, né? Mas, viu como descongela rápido também? É por causa do level baixo, né? Ó. É, segundo, terceiro, terceiro. Esse aí foi o resultado do nosso Metal Sonic Sefeiro. Então, corredores, essa aí foi a gameplay do Metal Sonic. Ele me apresentou, na leitura das suas skills, né? Dos seus itens, melhor dizendo, muito mais potencial. Mas, esse item aqui, hora da colheita, é hora de colheita, é muito ruim, velho. Nossa senhora. Ele merece um buff aí. Inclusive, se a gente melhorar, ele não vai aumentar a distância nos próximos levels. Ele vai aumentar o dano. O dano da hora da colheita aumenta e acabou. Então, assim, ficou muito aquém da minha expectativa aí, viu? No geral, achei ele um corredor razoável. Por causa que esse item, realmente, ele é bem interessante. Eu não tive a oportunidade de ficar na liderança. Mas, ele na liderança, sabendo utilizar em locais estratégicos. Pra quem joga muito de Blaze e Cream, sabe como dá pra você bloquear bastante aí a pista com esses tipos de item aqui na liderança. E ele tem a possibilidade de ter até três, sendo a exclusividade dele aqui. Então, por esse lado, ele é bem interessante. Mas, como o meu tá no level 6, então, é bem tenso. É tenso. Já jogar com o level 8, imagina ele no level 6 que tem um impulso nível 1, né? Mas, de qualquer forma, eu acho ele que só tem potencial por causa desse item aqui. O impulso, já não gosto tanto e nem gostei da hora da colheita. Eu não pretendo investir nele, não pretendo subir ele mais de leve. Eu prefiro aí continuar subindo os meus de Natal, meu Shadow, minha Primaveril e o meu Estoto Copical, que pra mim, por enquanto, são os melhores especiais, beleza? Agora, eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam do Metal Sonic Seifeiro? Além de estiloso, que eu sei que muita gente vai falar. Vocês acharam ele bom? Comentem aí pra gente discutir um pouquinho, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e fui!